Ninguém vai impedir Quando eu tô afim, não tem tempo ruim Quero intimidade Quero prova de amor Quero ter o direito que é meu E que me foi negado Você tem que entender Que você é meu querer Meu desejo atiçado Você, meu amor, minha vida Pra sempre querida Eterno prazer Me ama, mas logo em seguida Já quer me esquecer Procure saber que o lamento Do meu sofrimento Não posso negar Meu bem, que o meu beijo lhe diga Que eu quero lhe amar Por isso deixe Que eu fique a seu lado E ganhe um bocado da sua paixão Em troca lhe dou Sem pensar todo o meu coração Por isso deixe Que eu fique a seu lado E ganhe um bocado da sua paixão Em troca lhe dou Sem pensar todo o meu coração Ninguém vai impedir Se eu quiser invadir Sua privacidade Quando eu tô afim Não tem tempo ruim Quero intimidade Quero intimidade Quero provar de amor Quero ter o direito Que é meu E que me foi negado Você tem que entender Que você é meu querer Meu desejo atiçado Você, meu amor, minha vida Pra sempre querida Eterno prazer Me ama, mas logo em seguida Já quer me esquecer Procure saber que o lamento Do meu sofrimento Não posso negar Meu bem, que meu beijo Me dica que eu quero lhe amar Por isso deixe Que eu fique a seu lado E ganhe um bocado da sua paixão Em troca lhe dou Sem pensar todo o meu coração Por isso deixe Que eu fique a seu lado E ganhe um bocado da sua paixão Em troca lhe dou Sem pensar todo o meu coração Por isso deixe Que eu fique a seu lado E ganhe um bocado da sua paixão Em troca lhe dou Sem pensar todo o meu coração E ganhe um bocado da sua paixão E ganhe um bocado da sua paixão E a minha pessoa